E aí, beleza, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá começando mais um episódio da série Cozinhando com a Bia e hoje eu vou ensinar a Bia a preparar uma maionese de cebola que é deliciosa. Aqui em casa a gente faz essa maionese pelo menos uma vez por semana, não é? E pra finalizar a gente vai fazer aqui o quê? Cachorro quente. Tem coisa mais gostosa? Então vamos lá, Bibi. É muito rápido e muito simples de fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar os ovos. Então eu peguei esse potinho aqui que é pra você quebrar primeiro aqui dentro, porque aí você vai ter certeza de que o ovo tá bom. E esse ovo tá bom, então pode jogar lá dentro do liquidificador. Pra preparar a maionese caseira, a gente tá usando aqui o ovo cru mesmo, não tem como. Então é importante que você compre um ovo de boa procedência pra que você não tenha nenhum problema. Então vamos lá. Agora vamos colocar uma colher de sopa de mostarda. Agora pode colocar aí duas colheres de sopa de vinagre. E a cebola. Agora vamos temperar com sal e pimenta do reino. E já era. Agora a gente vai tampar e bater. Pessoal, aqui a gente tá usando meia cebola, porque todo mundo gosta bastante de cebola. Mas se você não gosta muito de cebola, coloca só um pedacinho mesmo, que é só pra dar sabor. Agora a gente vai ligar e por esse buraco aqui, a gente vai jogar um fiozinho de óleo por vez, até engrossar e formar a maionese. Então vamos lá, liga aí. E aí é assim, ó. Quando começa a não entrar mais o óleo, começa a parar porque tá duro, já era. Tá pronto, é só desligar. Agora é só a gente despejar ela aqui e levar pra gelar. Então agora leva ela pra geladeira, pra ela ficar geladinha enquanto a gente prepara o nosso cachorro quente. Nossa maionese deu uma geladinha e a gente já cozinhou nossas salsichas. Então agora a gente só vai montar o nosso sanduíche. E o Léo, claro que já sentiu o cheiro e já apareceu aqui, né? Não, Léo? Então vamos preparar nossos hot dogs aqui porque a gente tá com fome. Fala pra gente, comenta aqui embaixo o que você coloca no seu hot dog. A gente gosta de ketchup, mostarda, maionese, batata palha. E você? Conta pra gente, escreve aí embaixo. E aí E aí E aí E Léo? Muito bom. Tá aprovada a maionese da Bia? Hum Tá muito bom. Hum Delícia. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa receita. Uma maionese caseira que ficou deliciosa. Espero que vocês curtam o que vocês façam aí na sua casa. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E seguir a gente nas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. Um beijão e até mais. Beijo. Tchau. E aí